Tem muito cara chato, tem muito cara falso, nojento, nojenta. Tem alguém que você, se você pudesse falar é melhor, mas que você se decepcionou, se decepcionou. Na televisão? É, muito assim, você falou, putz, cadê esse legal que eu te controlo lá? Sim, muitos, muitos. Porque você tem que ser companheiro de televisão, que é o mesmo corredor, a mesma luta de todo mundo, né? Um dia você dá audiência, outro dia você não dá. Um dia você tá aqui, televisão é uma dança de cadeiras, assim. É terrível, de repente você é o personagem principal de um programa, amanhã você é um coadjuvante, ou você simplesmente sai de cena. Quantas pessoas maravilhosas que da sua época, da minha época, que ficaram, que estão fora da televisão até hoje. Sim, é, e você nunca sabe de... Quais dessas pessoas se tornaram seus amigos, que é pra falar, esse é meu brother, tem que ter um famosão aí? É assim, eu não tenho amigos em televisão, nem quero ter, porque a amizade verdadeira, ela nasce fora da televisão, não no corredor. Mas tem pessoas que eu sou, assim, apaixonado, por exemplo, Luizicado, Cesar Filho, a Xuxa, eu e a Xuxa, a gente não se gostava. Ela falou pra mim, eu não ia com a tua cara, porque eu sou um cara extremamente fechado. Porque tem gente, a maioria das pessoas da televisão, anda tudo assim. É, é o fingimento total. Não, tem que sorrir, né, tem que sorrir, você tá na ânsia, né, estrela, né? Olha isso aí, já não tem mais ninguém, pessoal, não tem mais ninguém, continua. Aí, na hora que chega em casa... Capeta, satanás. Eu não consigo ser assim, porque eu sou esse cara desse jeito, eu não ando sorrindo, não faço panelinha. Então, em televisão, eu tenho poucos amigos. E a Xuxa foi uma dessas surpresas. Mas, do nada, a gente não se olhava, respeitava ela, sempre respeitei, porque é uma mulher incrível. Mas, sabe, tem pessoas, não sei se vocês já tiveram vocês aqui. Eu ouvi muita história também. Sabe aquele cara da escola que não ia com a tua cara e você não ia com a cara dele? E se tornou o seu melhor amigo? Sim, acontece muito. Então, a Xuxa é uma delas. Que coisa. Ela tá sofrendo com essas tretas de televisão, porque tem lá o Siqueira Júnior que tá arregaçando as tretas. Fala um monte. Não, parou já, né? Parou? É, e o Siqueira tem que parar, porque senão ele vai se lascar também, né? Porque é um cara inteligente, é um cara popular, é um cara que querida. Mas tem coisas que você não precisa, não é que você não deve falar, você não precisa. Passa do corpo. Porque se eu falar, eu vou ofender e eu não preciso ofender você. É, eu acho que você não precisa ficar contínuo lá. Eu posso dar meu opinião sobre você. Isso é um direito meu. Você não precisa concordar em ninguém e tal, tal. Agora, a partir do momento que ofende, então eu acho o Siqueira inteligentíssimo, mas acho que agora alguém deve ter falado, Oxe, vem cá, vem cá, vem, tal, não sei o quê. Ganha o seu dinheiro, continua sendo quem você é. Fazendo o que você sabe fazer, que eu acho que ele pode fazer muito mais do que aquilo e o tá ganhando dinheiro, né? Sim. Pensa um cara que tá enchendo o rabo, toma de dinheiro. Ah, não, não. Não, eu acho que ele... Você entendeu? Tchau, tchau, tchau.